Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de WatDogs e hoje eu vou tentar desbloquear essa torre CTOs, mas essa não é tão simples e igual aquela lá que eu trouxe, pois essa tem muito guarda lá dentro, então tem que ser um pouco mais no stealth, então vamos dar um reconhecimento aqui na área pelas entradas que tem, tá, acho que entradas, tá, tem uma entrada por aqui eu acho, hein, aqui dá para escalar, vamos ver, beleza, ó, tem um cara logo aqui já, mano, o esquema eu acho que eu já atordoar ele, vamos dar uma olhada, brincadeira, acho que eu consigo render esse cara aqui, hein, mano, ou sair metendo um bala em todo mundo aqui, eu tenho a minha sniper, vou fazer o seguinte aqui, vou subir aqui na empilhadeira, vou mandar subir, aquela coisa se mexeu sozinha, é, ele não, ele me viu, sabe que ele me viu, me viu, o cara me viu, então agora ferrou, tô com a sniper aqui, aproveito e testo ela, tem um protetor aqui, ó, é melhor assim, não vira nada não, mano, protetor, boa, tá, aqui eu fico tranquilo, vou só matando os caras agora, não, jogar granada não, eles estão em uma posição melhor que eles, nossa, alguém usou o apagão, alguém usou o apagão aqui, mano, será que foi os caras que usaram? eu não fui, olha, tem alguém aqui fora, mano, tá, voltou, sei lá, às vezes acontece esse apagão, beleza, tá, vou pegar esse cara aqui, ó, boa, faltam só mais dois, cadê? eles são desse outro lado aqui, ó, tem vocês, mano, ali, ó, ai, caraca, nossa, tomei muito tiro agora, ai, mano, beleza, matamos todos os guardas, agora só precisamos ver qual é o guarda que tá com a, com a chave lá, essa arma é boa, hein, mano, não, 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 não entra no carro não, mano, essa torre aqui podemos invadir de dois jeitos, o primeiro é, na muquia, né, de boa aqui, ó, vamos saquear, o primeiro é no stealth e o segundo é desse jeito que eu fiz, saindo, metendo bala em todo mundo, vamos lá, ó, hackear aqui a parada, esse ataque foi tranquilo, para matar os caras, não vieram reforços, importante os caras não chamarem reforços, mano, vamos aqui, ó, tá, esse daqui parece ser bem simples, dois, tá, você manda energia para cá, vamos fazer assim, aqui abrimos dois, assim, tá, aqui já está recebendo energia, deixa eu mandar lá para cima também, né, então tem que ser assim, ela vai vir aqui em cima, assim, nós abrimos dois para cá, tá, falta esse recebendo energia, mano, é, só porque eu falei que estava fácil, esse daqui, ele não está recebendo energia, esse vai até aqui, sobe aqui, agora sim, mano, agora sim, eu posso jogar para cá, ó, beleza, viramos aqui, boa, vamos ver aqui, hackear, vamos ver o vídeo, é sempre bom ver esses vídeos, já tem uma intro, o vídeo, o cara comendo pipoca, vamos lá gente, Richard Nichols, o cara está vendo, o cara está vendo o jogo, comendo uma pipoquinha, tomando uma paradinha, vamos saquear aqui, as pessoas não têm ideia, vamos ver se esse vídeo é o mesmo, ou não, não vai ser outro, o cara está dormindo, 29 anos, motorista de ônibus, fazendo a varredura da mulher, Amber Weaver, prostituta, 27 anos, ela está fumando um cigarrinho, faz mal saúde, o que mais, tá, só identificamos isso, identificamos mais nada, será que só tem isso por aqui, hackear outro aqui, a intro do cara é muito boa né, que parada é essa mano, isso é maconha mano, tá, essa eu não entendi muito bem, não sei se estava no meio de uma plantação, ou algo do tipo, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas tem que ter o sistema principal aqui ó, para destravar mano, se não, agora sim, temos mais uma torre aí, desbloqueada, beleza, então é isso, podemos sair aqui em paz, acesso ao destrito desbloqueado, beleza, ganhamos mais alguns pontos de habilidade, verdade, na verdade eu tenho 6 agora, eu vou usar aqui na condução, pois eu usei muito pouco mano, ó, isso aqui não tem velho, requer motorista defensivo, vamos então colocar esse motorista defensivo, é melhor a condução off road, pneu sem a chance tá, vamos colocar esse pneu, tem menor chance de explodir, sobrou um ponto aqui, eu acho que com um ponto, eu não consigo fazer nada ó, é, não tem mais nada para fazer, vou esperar ganhar mais, e vamos desbloquear mais uma torre aqui ó, vamos nessa daqui, não sei qual está mais próximo, mas essa está próxima, tem um crime também acontecendo, vamos para esse, eu vou fazer esse crime antes, pois eu não mostrei nenhuma vez, esses crimes aqui que acontecem, já que ele está bem do lado aqui ó, é o seguinte ó, ele vai marcar a paradinha lá, e nós vamos ter que ir até a área, para verificar, o que está acontecendo tá, esse cara está bem perto agora, eu não identifiquei ninguém ainda mano, tá, tem um cara aqui, ele já me viu, eu assustei o criminoso, é, não pode deixar o criminoso, ver vocês né, se não acontece isso mesmo, outra coisa legal, aqui é um posto velho, tem um posto aqui certo, vamos explodir ele, para ver como que é, eu já vi mas, acho que muitos de vocês não viram, beleza ó, faz uma explosãozinha ali, começa a pegar fogo, tá, olha aí ó, primeiro é labareto, não vou nem explorar o outro lá, agora a primeira explosão, a segunda explosão, e vai começar a queimar o teto agora, eu achei mano, uma das melhores explosões de posto, ou destruição de posto de jogo velho, eu achei muito louco mano, vai aumentando o fogo, e vai destruindo a parte de cima do posto também, olha aí, olha aí, muito louco, muito louco mesmo velho, eu achei muito da hora isso, nossa, mais uma explosão, com essa explosão não contava, fica até mais longe aqui, mas vocês podem ver, é perfeita a explosão mano, é muito, muito, muito da hora velho, nisso com certeza, é melhor do que do GTA velho, pelo menos nisso, vamos pegar um carro aqui, e vamos lá, marcar aqui novamente, já que o, não deu certo né, para impedirmos o crime lá, estou indo para a polícia, mulher aqui, vaza rápido, sim, tem umas merdas acontecendo por aqui, mande a polícia para cá agora, fico feliz em poder falar, não sei se o cara ligou para a polícia, porque eu explodiu o posto, ou se eu roubei o carro dele velho, não sei porque que foi, mas qualquer dos motivos, foi um motivo bem válido né, para chamar a polícia, tá, vou parar aqui, caramba, puta, nós vamos me fechar aqui velho, vou ter que fugir da polícia mesmo, vou tentar aqui me distanciar, sair da zona, mas não sei hein, esse carro é lerdo, polícia em perseguição, polícia está vindo por aqui ó, igual uma louca, sai fora, já vou aproveitar, vou seguir essa, esse GPS aqui, exatamente essa região, que não estamos conectados, é que vamos liberar, a polícia ficou longe já hein mano, beleza, eu falei que a polícia desse jogo, é mais difícil que a do GTA né, isso é uma verdade, mas é mais fácil fugir dessa polícia, do que a do GTA velho, você pega uma distância boa nesse jogo, a polícia já era, desiste, vamos lá, a torre está aqui do lado, vamos dar uma olhada, eu acho que essa daqui não tem ninguém não, não é só a torre mesmo, então apenas o meu médico tem acesso, é isso? se tiver uns caras eu vou fazer no stealth, pois acabei de fazer uma no tiroteio né, não essa daqui não, essa daqui não parece ter ninguém não, essa daqui é só aquela torre lá mesmo, então vamos lá, vamos lá começar, tem que ter bastante paciência para fazer isso daqui, primeiro temos que pegar uma câmera boa aqui, que pega de frente ó, essa daqui está perfeita, vamos aqui para cima, ele vem para cá, preciso destravar dois na verdade, um que é do portão, esse daqui é o primeiro, destravar, beleza, destravamos para lá, então ó, esse daqui temos que destravar, deixa eu ver, tem uma câmera melhor aqui mano, essa câmera, vamos ver essa câmera aqui, se essa câmera me ajuda, acho que não mano, para cá, tem outra câmera aqui, essa câmera, vai virar, porque esse daqui já fizemos, temos que pegar o outro, agora que está em branco, essa câmera não vai virar não né, vamos virar para cá, é mano, tinha que ter uma câmera ali ó, talvez essa dê, ó, para cá, tá, tá, tem uma plataforma aqui, eu vou tentar subir na plataforma, para ver se eu consigo pegar um, campo melhor, um ângulo melhor, você pula isso daqui né mano, boa, vamos pegar essa plataforma, e subir até ali, dá uma olhada assim, mais uma, câmera melhor posicionada, beleza, sobe aé, boa, podemos até subir aqui, tá, aqui eu vou conseguir entrar, mas no outro, eu acho que eu não vou conseguir, aquele outro ali ó, mas como eu chego ali, ah, tem uma escada aqui ó, mano, mas como eu passo para cá, eu preciso saber, como que eu passo para cá velho, vamos dar a volta, ó, tem uma escada aqui, beleza, exatamente aqui ó, porque aqui, eu preciso destravar ali, esse aqui vem para cá, ele vai para lá, para onde vai essa parada aqui hein mano, como eu falei, precisa ter paciência, para fazer isso, esse daqui tá certo, esse daqui eu já destravei, que foi esse, precisava de uma outra câmera mano, caraca, não tem nenhuma câmera por aqui mano, só tem essas duas, tá, deixa eu dar uma olhada aqui, eu quero aquela câmera ali ó, porque eu não estou conseguindo, chegar até ela, vou reiniciar aqui, eu quero aquela, essa câmera aqui que eu quero, só que não está, não está reconhecendo, vou ter que descer, ah, pensei que tinha uma coisa ali, mas não, tá, vamos dar a volta aqui novamente, não, quase eu caio, se bem que eu posso cair aqui, ela pega aqui, para cá, subir aqui, ah tá, aqui ó, destravar, beleza, então, não estava tão difícil, não era por câmera né, que tínhamos que destravar, agora sim, eu consigo subir aqui, peraí, onde que era? era para cá, não era para cá, não, não era para cá, não, 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 não cai, eu caí, mas podia cair aqui, até, aqui entrando na porta, é aqui, não, aqui é onde eu destravei, então é para cá, beleza, é aqui mesmo, vamos lá desbloquear mais uma torre, se não me engano, vai faltar acho que só uma, beleza, cadê a parada? é aqui em cima? será que é aqui em cima? não, ah, é aqui embaixo ó, é exatamente aqui, beleza, desbloquear torres, CTOs, beleza, mais uma torre aí desbloqueada, e liberamos algumas coisas aqui, esconderijo não liberou dessa vez, eu acho, não, então vão faltar uma, duas, três CTOs, quatro CTOs, cinco, tá ventando hein, tá, vão faltar essas cinco então, eu desbloqueei duas nesse vídeo, e no próximo vídeo desbloqueio mais duas, ou três tá, digam aí nos comentários, o que vocês querem ver, eu já estou fazendo também o modo multiplayer para trazer tá, isso não precisa pedir que eu já vou trazer, e é isso galera, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo se você gostou, e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito, e é isso, muito obrigado pela visualização e até mais! E aí